Vamos entender corticoide. Muita gente tem medo de corticoide, não precisa ter medo de corticoide. Basta que você entenda qual é a verdadeira função do corticoide. Para que o corticoide existe no nosso organismo? Representado aqui pela cortisona, que é o natural que nosso organismo produz, lá na cortical da glândula adrenal. O cortisol, ou glicocorticoide, tem a função justamente essa, de disponibilização de glicose. Essa é a grande função do cortisol. O cortisol está muito relacionado com o estado de vigília, com a hora que o indivíduo vai despertar, ele tem um pico a mais de cortisol, porque vai precisar de energia nesse momento. Casos de estresse, liberação de catecolaminas, liberação do sistema adrenérgico e junto entra a liberação de cortisol. É essa a função do corticoide. O corticoide quer disponibilizar a glicose para o nosso organismo. É esse o ponto. E a gente, peraí, mas eu uso o corticoide para anti-inflamatório e para imunomodulação, para alergia. O que tem a ver com a questão de glicose? É isso que as pessoas não entendem e começam a fazer confusão. Falar, ah, não, mas olha só, eu vou usar corticoide. Mas olha, o efeito colateral que dá medo é o paciente ficar hiperglicêmico, é o paciente fazer atrofia muscular, é o paciente fazer lipólise, é aumentar a gordura no fígado, um exemplo. Caramba, mas isso é a função do corticoide. Ele não tem a visão do que realmente é o corticoide. Por isso que gera dúvida. Então, olha só, o corticoide tem essa premissa máxima de disponibilização de glicose para o organismo. Em casos de alerta máxima, em casos de ativação do sistema nervoso simpático, naquele famoso luta ou fuga, ah, caramba, vai tomar um susto lá, vai alguma coisa para correr, para lutar, o organismo precisa de disposição para isso. Por isso que entra na jogada as catecolaminas, liberação de adrenalina, para poder aumentar a frequência cardíaca, disponibilizar mais oxigênio para os tecidos, para os músculos, e entra o cortisol na jogada. Cortisol é estimulado, liberado lá na cortical da adrenal, e esse corticoide vai lá no fígado e faz a quebra, produção de glicose, para disponibilizar a glicose para o organismo. E olha que interessante, né? Por que faz isso? Não só para a glicose entrar nos tecidos, de maneira geral, como para essa glicose ficar para o cérebro utilizar. O cérebro é o único órgão no nosso organismo que utiliza exclusivamente glicose para funcionar. Os outros órgãos e tecidos podem usar corpos cetônicos, podem usar ácidos graxos, podem usar aminoácidos como substrato energético. O cérebro não, ele só usa glicose. Então, quando você entende isso, o organismo vai fazer de tudo para disponibilizar o máximo de glicose possível no cérebro, porque essa é a prioridade. Se o cérebro não está funcionando bem, todo o restante não funciona bem. O indivíduo tem que estar a mil com o cérebro para correr, para lutar, com raciocínio clínico. Então, com raciocínio clínico, com raciocínio para poder fugir e correr. Por isso que, ao mesmo tempo, olha que loucura, o cortisol libera um monte de glicose no sangue, mas imediatamente ele faz aumento da resistência à insulina. Porque a insulina faz o quê com a glicose? Joga para dentro dos tecidos. Aí você poderia pensar, mas espera aí, o músculo vai precisar disso, o músculo vai precisar dessa glicose entrando nele, então cadê a insulina? Não, o organismo está priorizando o cérebro. O cérebro não precisa de insulina para a glicose entrar lá. Então, joga um monte de glicose na corrente sanguínea, faz essa insulina ficar quieta, parada, sem tirar essa glicose do sangue, para que essa glicose chegue no cérebro. E conforme eu vou disponibilizando muita glicose na corrente sanguínea, com um pouquinho de insulina vai acabar entrando para o tecido. Então, vamos priorizar o cérebro. Por isso que indivíduos estressados têm uma tendência maior a ficar hiperglicêmico. Justamente por isso, porque ele fica com o nível de cortisol aumentado. E com isso aumentando a resistência periférica à insulina. É claro que aqui entram outros fatores, fatores genéticos, multi aí, de vários órgãos, sistemas, enfim. Mas por isso que indivíduos estressados, e tem relação mesmo, tem aumento de cortisol. Então, o cortisol vai lá, pega o fígado e fala, ó, eu quero que você quebre o glicogênio que tem aí, e bora produzir mais glicose. Tá, e o fígado fala assim, tudo bem, posso fazer isso, vou obedecer. Mas da onde que eu vou tirar substrato para poder produzir mais glicose? Eu tenho aqui, ó, reservado o glicogênio. Esse aqui eu já vou quebrar agora aqui para você, toma lá. Mas eu preciso agora de mais substrato. E aí que entra na jogada o cortisol, eu falo, espera só um pouquinho, vai lá no músculo, chega lá no músculo e fala, ó, bora mandar aminoácido para mim aí. Porque a única coisa que o músculo tem, tem reserva de glicogênio também, ele já chega quebrando esse glicogênio, já tira rapidão, e fala para o músculo, fala, ó, vou precisar que você me dê aminoácido, porque é a única coisa que você tem para me dar. E aí o músculo começa a fornecer aminoácido, que vai lá para o fígado esse aminoácido, sofrendo neoglicogênese, formando mais glicose. E também o corticoide vai lá na gordura fazer lipólise. Pegar, ó, me dá lipídio aí, ácido graxo, eu vou quebrar isso aqui, vamos levar lá para o fígado, que o fígado vai produzir mais glicose. Então é essa a função do corticoide, é disponibilizar a glicose. Ele dá um jeito aí no organismo, começa a agir em tudo, para poder fazer o fígado produzir mais glicose. E aqui um adendo, né, isso que a gente viu, questão da pandemia, pacientes vários dias internados, semanas, meses em UTI, já é um fator de risco para atrofia muscular. E mais, pacientes usando doses prolongadas de corticoide, por conta de sepsis, por conta disso, é isso que a gente viu nesses últimos meses, o tanto de paciente com sequela motora, sequela muscular, atrofia muscular importante. Por quê? Imagina, já não está usando músculo, usando corticoide, o corticoide só vai lá, roubando aminoácido, roubando aminoácido, roubando aminoácido, vai deixar realmente esse músculo mais fragilizado a longo prazo. Tá bom, mas peraí, e cadê a história aí do corticoide agindo de anti-inflamatório, agindo como imunomodulador? O que que entra nessa história? É aí que você vai entender agora. Olha que incrível. O corticoide, e olha essa visão, que eu tenho certeza que você não viu em lugar nenhum. Além do corticoide disponibilizar toda essa glicose, ele é tão abelhudão, ele é tão assim, um amandão, que ele começa a interferir no uso dessa glicose. É aí que entra esse contexto de fazer imunomodulação e de fazer a diminuição da inflamação. Por quê? Se o indivíduo, se as células de defesa estão extremamente ativas numa situação dessa de estresse, se está liberando um monte de pró-inflamatório, caramba, começa a ativar mais células, mais células, mais o tecido fica ali, faz vasodilatação, aumenta o consumo de oxigênio, aumenta o consumo de glicose. E é tudo que o corticoide não quer. Então, o que que o corticoide faz? Manda um monte de glicose aí no sangue, fala para as células de defesa, calma lá, não é bem assim não, vamos devagar aí na coisa, vamos responder mais devagar, porque senão vocês vão consumir muita glicose. E essa glicose, a prioridade é para o cérebro. E aí que entra justamente isso, o corticoide entrando dentro do DNA celular, estimulando, diminuindo a liberação de RNAs mensageiros para a produção de leucotrienos, produção de pró-inflamatórios no geral, e também age inibindo a via da COX, da ciclooxigenase, tanto 1 quanto 2. É aí que entra, então, realmente o contexto de corticoide. Ele faz essa imunomodulação, ele faz a diminuição de ativação inflamatória para que ocorra menos consumo de glicose. E eu tenho certeza que a partir de hoje, você nunca mais vai ter uma visão errada de corticoide. E você vai pensar, caramba, vou usar corticoide sim. Qual que é o efeito colateral? Poxa, fazer hiperglicemia. É, porque essa é a função do corticoide. É isso que influencia a ação dele. É disponibilizar a glicose. Então, vou usar pelo menor tempo possível, na menor dose possível, sem medo. E aí que a gente fica seguro. Porque quando você entende dessa maneira, a medicação, todo esse contexto, puxa vida, e é um grande problema que a gente tem com farmacologia, né? Fica muita decoreba, muita coisa decora, e não entende. Aí, puxa, fica difícil realmente para usar.